Abertura O segundo passo foi o ADC O amor que eu sinto aqui é tão legal Que eu não quero mais me revolver Que eu venha a chance de proteger Que eu não quero mais me revolver Que eu venha a chance de proteger Que com o céu ou além Não vou ficar mais com o que eu Vem que um dia acreditar Que ver de falta ao mar Meus olhos podem ver O amor acontecer Que não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Oismo Oismo Que não é ilusão E vamos viajar Eu me faça Eu me faça pra ver o sol brilhar pra gente Mesmo E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL